Seu Zé Pilintra Seu Zé Pilintra, mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congá Mas ele veio, foi de Alagoas Mas ele veio pra me ajudar Seu Zé Pilintra, mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congá Mas ele veio de Alagoas Mas ele veio pra me ajudar Mas ele é mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congá Seu Zé Pilintra é quem chegou agora Seu Zé Pilintra veio pra trabalhar Seu Zé Pilintra, mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congá Seu Zé Pilintra é quem chegou agora Seu Zé Pilintra vem pra trabalhar Seu Zé Pilintra vem de Aruanda Afirmar seu ponto neste congá Mas ele veio de Alagoas Mas ele veio pra me ajudar Mas ele é mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congá Mas ele veio de Alagoas Mas ele veio de Alagoas Mas ele é mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congá Mas ele veio de Alagoas Mas ele veio pra me ajudar Mas ele é mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congá Mas ele veio de Alagoas Afirmar seu Zé Pilintra Seu Zé Pilintra Afirmar seu Zé Pilintra Mas ele veio de Alagoas Mas ele veio de Alagoas Mas ele veio de Alagoas Afirmar seu ponto neste congá Abertura 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 Seu ponto é seguro quando vem para trabalhar. Seu ponto é seguro quando vem para trabalhar. Seu ponto é seguro quando vem para trabalhar. Mas o amigo Zé Pilintra, que nasceu lá no sertão, enfrentou a poemia com seré, sem violão. Hoje na lei de Umbanda, acredito no senhor, pois sou seu filho de fé, pois tem fama de doutor. Com magia de Umbanda, dando força ao terreiro, Saravá seu Zé Pilintra, o amigo verdadeiro. Seu Zé Pilintra, Seu Zé Pilintra, oêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Mas Zé Pilintra, Seu Zé Pilintra, oêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Seu Zé Pilintra, Seu Zé Pilintra, oêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Mas o amigo Zé Pilintra, que nasceu lá no sertão, enfrentou a poemia com seré, sem violão. Hoje na lei de Umbanda, acredito no senhor, pois sou seu filho de fé, pois tem fama de doutor. Com magia e mironga, dando força ao terreiro, Saravá seu Zé Pilintra, o amigo verdadeiro. Seu Zé Pilintra, Seu Zé Pilintra, oêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Mas Zé Pilintra, Seu Zé Pilintra, oêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Seu Zé Pilintra, Seu Zé Pilintra, oêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Seu Zé Pilintra, Seu Zé Pilintra, oêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Seu Zé Pilintra, oêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Seu Zé Pilintra, oêmio da madrugada, vem na linha das almas e também 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 na linha das almas. Seu Zé Pilintra, oêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na linha das almas e também na linha das almas. Seu Zé Pilintra, vem na linha das almas e também na linha das almas. Sua Zé Pilintra, vem na linha das almas e também na linha das almas e também na linha das almas e também na linha das almas. Valei-me, senhor do bom fim, e os baianos deste padroeiro. Valei-me, orixá, ormoço, que gira, gira neste terreiro. Valei-me, senhora parecida, porque tu és a grande padroeira. Valei-me, senhora do avaro, que será guia e o meu povo da Bahia. Valei-me, senhor do bom fim, e os baianos deste padroeiro. Valei-me, orixá, ormoço, que gira, gira neste terreiro. Valei-me, orixá, ormoço, que gira, gira neste terreiro. Valei-me, orixá, ormoço, que gira, gira neste terreiro. Valei-me, orixá, ormoço, que gira neste terreiro. Salto do sol, salto do mar, a estrela guia que clarei este congão. Salto do sol, salto do mar, a estrela guia que clarei este congão. Oi, seu Zé Pilintra, quando vem lá de Aruanda, vem vencer sua demanda, vem abrir seu jacotá. Salto do sol, salto do mar, a estrela guia que clarei este congão. Salto do sol, salto do mar, a estrela guia que clarei este congão. Oi, seu Zé Pilintra, quando vem lá de Aruanda, vem vencer sua demanda, vem abrir seu jacotá. Seu Zé Pilintra, quando vem lá de Aruanda, vem vencer sua demanda, vem abrir seu jacotá. Salto do sol, salto do mar, a estrela guia que clarei este congão. Salto do sol, salto do mar, a estrela guia que clarei este congão. Oi, salto do sol, salto do mar, seu Zé Pilintra, que clarei este congão. Oi, seu Zé Pilintra, quando vem lá de Aruanda, vem vencer sua demanda, vem abrir seu jacotá. Oi, seu Zé Pilintra, quando vem lá de Aruanda, vem vencer sua demanda, vem abrir seu jacotá. Oi, salto do sol, salto do mar, seu Zé Pilintra, que clarei este congão. Oi, salto do sol, salto do mar, seu Zé Pilintra, que clarei este congão. Oi, salto do sol, salto do mar, a estrela guia que clarei este congão. Salto do sol, salto do mar, a estrela guia que clarei este congão. Oi, salto do sol, salto do mar, seu Zé Pilintra, que clarei este congão. Salto do sol, 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 salto do sol. Seu Zé Pilintra, quando vem, ele traz sua magia, para saudar todos seus filhos e retirar feitiçaria. Seu Zé Pilintra, quando vem, ele traz sua magia, para saudar todos seus filhos e retirar feitiçaria. Seu Zé Pilintra, quando vem, ele traz sua magia, para saudar todos seus filhos e retirar feitiçaria. Para saudar todos seus filhos e retirar feitiçaria. Seu Zé Pilintra, quando vem, ele traz sua magia, para saudar todos seus filhos e retirar feitiçaria. Seu Zé Pilintra, quando vem, ele traz sua magia, para saudar todos seus filhos e retirar feitiçaria. Seu Zé Pilintra, quando vem, ele traz sua magia, para saudar todos seus filhos e retirar feitiçaria. Seu Zé Pilintra, quando vem, ele traz sua magia, para saudar todos seus filhos e retirar feitiçaria. Seu Zé Pilintra, quando vem, ele traz sua magia, para saudar todos seus filhos e retirar feitiçaria. Seu Zé Pilintra, quando vem, ele traz sua magia, para saudar todos seus filhos e retirar feitiçaria. Com o balanço da canoa Pois é, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Você, faça tudo o que quiser Você, faça o maltrato Coração desta mulher Pois é, faça tudo o que quiser Para o maltrato, coração desta mulher Pois é, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, faça tudo o que quiser Pois é, faça o maltrato Coração desta mulher Pois é, faça tudo o que quiser Para o maltrato, coração desta mulher Pois é, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, faça tudo o que quiser Pois é, faça tudo o que quiser Mas não maltrate o coração desta mulher Pois é, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração desta mulher Pois é, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Toma cuidado com o balanço da canoa Oi Zé, faça tudo o que quiser, mas não maltrate o coração dessa mulher Oi Zé, faça tudo o que quiser, mas não maltrate o coração dessa mulher Oi Zé, faça tudo o que quiser, mas não maltrate o coração dessa mulher Pois é, faça tudo o que quiser Só não maltrato o coração dessa mulher Pois é, faça tudo o que quiser Pois é, faça tudo o que quiser Mas não maltrato o coração dessa mulher Pois é, faça tudo o que quiser Só não maltrato o coração dessa mulher Música Eu vejo a noite na lua, até o meio dia no sol Mas sustente o ponto, seu Zé, que o ponto é de cadimbó Sustente o ponto, seu Zé, que o ponto é de cadimbó Olhei o bem que disse a vocês, mas parece que eu adivinho Eu vejo que disse a vocês, mas parece que eu adivinho Eu vejo que disse o que tu tinha, seu Zé Pilintra tirou Eu vejo que disse o que tu tinha, seu Zé Pilintra tirou Mas deu meia noite na lua, até o meio dia no sol Deu meia noite na lua, até o meio dia no sol Mas sustente o ponto, seu Zé, que o ponto é de cadimbó Mas sustente o ponto, seu Zé, que o ponto é de cadimbó Olhei o bem que disse a vocês, mas parece que eu adivinho Eu vejo que disse a vocês, mas parece que eu adivinho Que eu vejo que disse o que tu tinha, seu Zé Pilintra tirou Eu vejo que disse o que tu tinha, seu Zé Pilintra tirou Mas deu meia noite na lua, até o meio dia no sol Deu meia noite na lua, até o meio dia no sol Mas sustente o ponto, seu Zé, que o ponto é de cadimbó Mas sustente o ponto, seu zé que o ponto é de catimbó Eu estava no jogo, mulher, eu estava jogando Ô mulher, meu dinheiro acabou Ô mulher, fui pra casa chorando Ô mulher, o que você engana vou Enganar-se a filha alheia com palavras de amor Eu estava no jogo, ô mulher, eu estava jogando Ô mulher, meu dinheiro acabou Ô mulher, fui pra casa chorando Ô mulher, eu estava no jogo, ô mulher, eu estava jogando Ô mulher, o dinheiro acabou Ô mulher, fui pra casa chorando Ô mulher, ô ô ô, seu zé mais o seu zé engana vou Enganar-se a filha alheia com palavras de amor Eu estava no jogo, ô mulher, eu estava jogando Ô mulher, meu dinheiro acabou Ô mulher, fui pra casa chorando Ô mulher, eu estava no jogo, ô mulher, eu estava jogando Ô mulher, meu dinheiro acabou Ô mulher, fui pra casa chorando Ô mulher, ô ô, seu zé mais o seu zé engana vou Enganar-se a filha alheia com palavras de amor Eu estava no jogo, ô 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 Se o Zé Pilintra não teve pai Se o Zé Pilintra não teve mãe Se o Zé Pilintra não teve pai Se o Zé Pilintra não teve mãe Ele foi criado por Ogumbeirama Em nome de Deus e de todos os orixás Ele foi criado por Ogumbeirama Em nome de Deus e de todos os orixás Se o Zé Pilintra não teve pai Se o Zé Pilintra não teve mãe Se o Zé Pilintra não teve mãe Se o Zé Pilintra não teve mãe Ele foi criado por Ogumbeirama Em nome de Deus e de todos os orixás Ele foi criado por Ogumbeirama Em nome de Deus e de todos os orixás Se o Zé Pilintra não teve mãe Ele foi criado por Ogumbeirama Em nome de Deus e de todos os orixás Se o Zé Pilintra não teve mãe Se o Zé Pilintra não teve mãe Ele foi criado por Ogumbeirama Em nome de Deus e de todos os orixás Ele foi criado por Ogumbeirama Em nome de Deus e de todos os orixás Ele foi guiado, foi o lugar a mais Em nome de Deus e de Deus Seu Zé, fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Seu Zé, eu fecho Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Olha o galo, já canto na ruanda Barofa na fundanga Quero ver queimar O galo, já canto na ruanda Barofa na fundanga Eu quero ver queimar Seu Zé, fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Seu Zé, fecha a porteira Olha o velho, já canto na ruanda Olha o galo, já canto na ruanda Barofa na fundanga Quero ver queimar Quero ver queimar E o galo, já canto na ruanda Barofa na fundanga Eu quero ver queimar Seu Zé, fecha a porteira Cancela as tronqueiras Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Seu Zé, fecha a porteira Cancela as tronqueiras Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Olha o galo, já canto na ruanda Barofa na fundanga Quero ver queimar Seu Zé, fecha a porteira Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Seu Zé, fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Olha que o galo, já canto na ruanda Põe fogo na fundanga Quero ver queimar E o galo, já canto na ruanda Barofa na fundanga Eu quero ver queimar Olha que o galo, já canto na ruanda Barofa na fundanga Quero ver queimar Barofa na fundanga 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 Barofa na fundanga